As opções de presente para criançada já estão disponíveis por todo o comércio. Os lojistas esperam um faturamento ainda maior em relação ao ano passado. Nessa loja de departamentos, por exemplo, foram montados setores especiais de brinquedos, roupas e calçados infantis. O gerente diz que neste ano o investimento foi maior, tudo para atender a preferência dos pequenos consumidores. Esse ano nós estamos muito otimistas, estamos acreditando e já nos preparamos com antecedência, tanto no setor de moda, quanto no setor de brinquedos, no setor de bicicletas. Nós nos preparamos com antecedência e estamos com um estoque muito grande e de muita variedade, um mix muito grande. Estamos muito otimistas de que esse 12 de outubro, esse dia das crianças, vai ser um dos melhores do último tempo. A criança é sempre lembrada, né? E pela variedade de produtos que a empresa se preparou com antecedência, comprou para que a gente possa dar mais opções para os pais, presente a sua criança, nós estamos muito otimistas. Aqui nós temos uma variedade muito grande no setor de calçado, no setor de confecção, no setor de bicicletas, no setor de velocípedes. Então, enfim, é um mix muito grande que não vai faltar opções para o papai dar o presente para a sua criança. Nesse outro estabelecimento, os brinquedos foram distribuídos por todos os setores. A intenção é não deixar os pais esquecerem do presente dos filhos. A gente se prepara estrategicamente com produtos para o momento específico, no caso das crianças. Tem brinquedo, além das roupas e calçados, tem o brinquedo que é a criançada que quer ganhar o brinquedo. Além da grande variedade e das promoções, o outro atrativo do comércio de Santa Inês são as formas de pagamento com planos facilitados. Nossa loja tem um plano de pagamento essencial, né? Você pode pagar um brinquedo de qualidade, um brinquedo bom, você pode pagar em seis, dez vezes, entendeu? Sem juros. Então, além do momento, entendeu? A gente tem também uma mercadoria para o momento e também com um plano de pagamento que cabe no bolso de cada cliente. E nessa loja, o cliente ainda poderá concorrer a diversos prêmios, tudo por conta do mês de aniversário da rede. A gente está com essa campanha que vai até dezembro, nós estamos sorteando o carro para os nossos clientes. Além do carro, tem 275 prêmios, né? Que você vai concorrer, tem televisores, tem celulares, bicicletas, né? Relógios. E você vir na nossa loja, pagando e comprando, você vai ganhar esse cupom para concorrer a esse show de prêmios que nós estamos fazendo no nosso grupo. São 25 anos que o grupo está fazendo, então a gente quer convidar. Venha na loja, dame um cafezinho com a gente, pegue seu cupomzinho, preenche com seus dados e concorre. Participe dessa festa juntamente com a gente também. Música 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 Música